Opa! E aí galera! Beleza? Tem uma atualizações que vai acontecer aqui no canal aqui agora Como eu postei o último vídeo de Python, a gente vai estar continuando nossa série de vídeos de Python Esse vídeo não vai ser postado hoje, na data que eu estou gravando Deixa eu ver que dia é hoje O dia é dia 24, ele não vai ser publicado no dia 24 Não sei que dia eu vou estar publicando esse vídeo Mas tipo, no máximo de 25 para 26 eu já estou postando esse vídeo Por causa que aqui em casa eu estou sem internet Então todos os vídeos do Python, daquela série, eu não parei Eu ainda estou fazendo todos os vídeos e estou gravando no computador Eu salvei aqui no meu telefone as páginas do Google E a documentação do Python, tipo, fui estudando ela Fui redigitando ela no PyCharm, como vocês podem ver aqui Eu estava até preparando a vídeo-aula sobre o comando makes Deixa eu ver se é sobre o comando makes mesmo É sobre o comando makesgear E estava preparando a aula aqui para vocês Então, eu volto a estar continuando e tal E então, quais são as atualizações que eu quero passar para vocês nesse vídeo? Eu estou com a ajuda do Rodrigo Ele é um cara que está me ajudando Quem me viu na Campus Party Sobre a palestra do vazamento de dados Que eu falei um pouco sobre o projeto do Brian Que eu tenho com o API S-Views Pra montar pessoas em invasão física de empresas Ele está me ajudando pra caramba Tanto é que esse hardware que eu estou utilizando agora Esse PC Que ele é um Dell Game Spiron 755 Foi ele que me emprestou esse computador Ele é um Dell i7 6ª geração com 12GB de RAM DDR3 Com uma NVIDIA 960M Com 4GB de VRAM dedicada Mais um Intel Graphics 500 Dedicados Mais um HD de Ou um HD não Mais um SSD De 500 Da SanDisk Então cara Valeu pela ajuda Esse telefone também Que eu estou utilizando agora Graças a ajuda dele E... Alguns livros que eu vou estar mostrando para vocês Foi ele que me ajudou também Para trazer aqui para o canal Para... Presta força se eu não cair Para a gente continuar os vídeos e tal Que eu vou falar Eu vou sentir falta de postar vídeos no canal Tipo... Eu tava até perdendo a forma de Como travar Como explicar Vocês podem ver que... Eu tô dando uma travada nesse vídeo Mas... Beleza Então... Vamos para as atualizações desse canal Eu recentemente vendi meu Play 3 Em troca Eu comprei um... iPhone 5S Deixa eu ver se ele tá ligado aqui para vocês Não ele não tá ligado E é aqui Eu comprei um iPhone 5S Como vocês podem ver aqui Apenas para trazer vídeos sobre hacking Pro... Segurança em geral Sobre iPhone Tipo... A galera me perguntava sobre iPhone Tipo... Eu não sabia nada Então eu vendi meu Play 3 E... Comprei o iPhone para trazer vídeos para o canal Então eu vou poder terminar de ligar e mostrar para vocês E... Uma série de livros bem peculiares Que a gente não tem vídeo no Brasil Que são vídeos sobre... Que são livros... Tipo... Sobre impendesta em geral Que são aquele... Carta na manga Que eles são considerados Que é o... RTFM O Red Team Que é esse aqui O... O... BTFM Blue Team Friendly Manual Que é esse aqui E o... Hashtrack 2 Não... Esse não é 1 Esse é o 2 Como vocês podem ler Então são livros que a gente não encontra Vídeos brasileiros sobre eles Ou reviews Tipo... É muito difícil Então eu resolvi dar uma lida neles E trazer vídeos Se vocês quiserem Eu dou uma... Dou uma review brasileira Sobre esse livro Sobre o que eu achei Sobre como é que funcionam os comandos defensivos E ofensivos Mais a maneira de hashtracking Cara... Porque tipo... Só que na primeira página Ele já mostra muita coisa Quer ver ó Não sei se vai dar pra vocês lerem Dá uma pausinha aí Tentem ler Ele quer ver ó Na primeira página Ele já fala sobre o... Hashtrack John The Reaper Packer Hashtrack Repet Dictionary Track Creation Dictionary Strew Security Words List Aí por exemplo Ele fala sobre... Como é que funciona Por exemplo Common Instruction Legend Hashtrack Genetic Representation Of The Virus Hashtag Binary Names E segue a parte Que eu não vou ficar detalhando tanto esse livro Mas... Deixa eu só passar aqui Se não me engano Esses são os softwares deles Que o livro... Necessita E que ele já vem uma... Explicação de como... A quebra de hashtr Funciona Então ele fala sobre... Encode versus hashing Versus encryption CPU versus GPU Tracking time Incarna Space Hashtray Por aí vai Tipo... É um livro bem legal de você ler Esse livro aqui Eu não li ele ainda Eu apenas li esse Então se vocês quiserem uma... Review sobre esse livro Eu posso fazer pra vocês Foi até complicadinho Eu ler esse livro Por causa que eu tive que montar Tipo... Cenários pra eu testar cada comando Porque... Esses livros Como vocês podem ver Eles são livros de apenas comandos Então... É aquele livro Que você guardar na sua mão Se você tá utilizando Pintest Ou se você tá jogando Uma CTF Ou se você precisa de algum comando rápido São livros bons Então... Aí terminar de fazer a apresentação Dos livros aqui Recentemente Eu deixei esse aqui ó Que é o... Aprendendo Paranhas de Projetos com Python Ele mostra mais ou menos Como é que funciona O design container em Python É um livro bom Pra aquela galera Que tá começando a ver projetos Eu mesmo tô começando A ver projetos em Python Gostei pra caramba Desse livro Pra... Aquela galera Esse livro aqui também foi... Ah é... Esqueci de falar E agradecer Quer dizer Esses três livros aqui Foram com... Foram patrocinados pelo Rodrigo Cara... Valeu aí pelos livros Já chegaram aqui em casa Ou não chegaram porque eu tô sem internet Mas... Já chegaram aqui em casa os livros Que vocês podem ver Então... Vamos colocar ele aqui pro lado E esse livro aqui também Foi patrocinado pelo Rodrigo Aquele 5Ks que eu dei mais Beleza? Que é um livro muito bom Sobre projetos E esse livro aqui Eu... Comprei ele Pra eu pegar mais uma introdução Diferente Como funciona o curso de Python Foi o Rodrigo também Que me ajudou nesse livro Pra... Posteriormente eu lançar o meu... O curso de Python Então eu fiquei direito Daqui a pouco a gente vai ter um curso de Python Lançado aí no canal E a gente tem esse novo livro Que eu adquirei também Que é o Python Programação de redes Com Python Cara... É um livro muito bom Não cheguei a ler todos os capítulos dele Por causa que eu tava lá no RTFM E BTFM Então eu ainda não terminei de ler esse livro Por completo Mas... Pelo que eu li É um livro muito bom E eu vou ter que utilizar ele na minha vida Então... Vale a pena ser... Ser adquirido Um livro bom também pra vocês É esse aqui ó Curso intensivo de Python É uma bibliazinha pra vocês Muito bom Então... Pra aquela galera Que tá começando a ver Python sério mesmo E querem pegar um pouco mais de fluência nele Entender como funciona a... A Darkestruction Do Python Como é que funciona a nomenclatura assim A estrutura de desenvolvimento do Python, cara É um livro muito bom Como vocês podem ver É outra bíblia Ele é... Esse aqui é fino perto desse Um livro muito bom Fala mais sobre orientação a objetos Com Python Esse aqui ó E... Automatizando tarefas maçantes com Python Um livro também muito bom Então... É isso Eu sei que o assunto tá muito off E eu não trouxe pro canal Mas se vocês quiserem A gente também traz um pouco sobre Handsomeware pro canal Certinho? Mas aí... É... Como vocês podem ter visto no vídeo E eu ainda não falei Eu tô fazendo uma parceria com... Deixa eu arrumar aqui Deixa eu ver se lembra disso Eu tô fazendo uma parceria com... Eu tô fazendo uma parceria com o Chernobyl Hackers Tipo... Quem acompanha a minha história Desde o começo sabe que... Eu entrei dentro do Chernobyl Hackers Aí vem o Inês aí e tal Eu comecei na palestra e eu fui Eu... Eu... Quanto uma história eu vou fugir pra vocês Se vocês quiserem E eu parei e tal E eu parei de gravar vídeos Vocês viram e tal Eu tava gravando os vídeos do meu curteiro E eu parei E eu voltei É... Aí eu resolvi fazer uma parceria com eles Então todos os meus vídeos de Python Que eu vou estar gravando aqui no canal Eles estão... Eles vão estar no meu canal E no canal do Chernobyl Hackers Beleza? Então é isso aí O Youtube entende Se você custa o like Você ganha material desse tipo Então por exemplo Outros youtubers como eu De segurança Que postam vídeos sobre programação em Python e tal É... Ele vai calcular pelo algoritmo dele E vai te mostrar sobre esses vídeos Então... Curta esses vídeos em gerais Que você vai ter uma boa nomenclatura de vídeos Pra você ver sobre esse tema Então é isso aí Valeu Tchau, tchau